Eu sou aquele boizinho que nasceu no mês de maio Desde que nasci no mundo foi só pra sofrer trabalho Fizeram logo o batismo lá nas margens do riozinho Por causa da minha cor eu fui chamado amarelinho Meu pai era um boi turuna que nasceu num sapesar Seu nome era Barbatão com sobrenome de Maruá Quando eu tava de ano e meio já fizeram amansação Em vez de amansar de carro amansar ou de carretão Carreiro que me guiava era um mulato pipão Me dava com o pé da vara e chuchava e com o ferrão Me dava com o pé da vara só fazendo juro de ação Eu preguei uma chifrada e que varou no coração Aí meu senhor já disse eu vou mandar este boi pro corte Não trabalha no meu carro o boi que já teve uma morte Eu tava no arco da serra e avistei dois cavaleiro Com dois laços na garupa e dois cachorros perigueiros Pois era o senhor patrão que vinha me visitar Com o marvado carniceiro que já vinha negociar Adeus campo da varginha, terreno dos ananás O zóio que me vê hoje e amanhã não me vê mais Eu cheguei no matador, não encontrava saída O melhor jeito que tem é entregar a minha vida O marvado carniceiro já correu até o facão Pra largar uma facada bem certa no coração Botei meu joelho em terra só pra ver sangue correr E o marvado com a caneca ainda parava pra beber Vou fazer minha promessa pra quem meu coro tirar Que o mundo dá muita volta e sem camisa de ficar Que o mundo dá muita volta e sem camisa de ficar Que o mundo dá muito tempo que né